Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Após o término do recesso parlamentar que aconteceu nesta semana, a Câmara retomou as sessões plenárias e as atividades das comissões. Na sessão plenária, que aconteceu no dia 4 de agosto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. Essa matéria dispõe sobre a criação do programa Escola Segura no âmbito do município de Santa Maria. A proposição prevê a realização de ações preventivas à violência e à criminalidade direcionadas à comunidade escolar. Já na sessão plenária, realizada no dia 2 de agosto, a Câmara realizou expediente nobre alusivo aos 90 anos do Hospital Casa de Saúde. Servidores e a direção do hospital acompanharam a homenagem prestada pelo Parlamento Municipal. Ainda sobre o andamento das sessões plenárias durante o período eleitoral, que vai até o dia 2 de outubro, a TV Câmara fica proibida de veicular o grande expediente e o período das comunicações, ou seja, a parte dos discursos dos vereadores. Dessa forma, a TV Câmara exibe somente as proposições e os projetos de lei, as discussões que estão previstas na ordem do dia. Durante esse período, as sessões plenárias acontecem na parte da manhã, às 9 da manhã. Também na última semana, as comissões retomaram as suas atividades, com a realização das reuniões ordinárias e de uma audiência pública, que aconteceu no dia 3. O projeto debatido diz respeito à presença de doulas nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde no território de Santa Maria. Parlamentares, médicos, enfermeiros, doulas e comunidade em geral participaram dessa discussão. Está aberta para visitação aqui na Câmara a exposição individual Descobrir-me. As obras da artista Thaís Oliveira ficam em exposição até o dia 9 de agosto e podem ser apreciadas de segunda a sexta-feira, das 7 e meia da manhã a uma e meia da tarde, na Sala Eduardo Trevisan. Siga acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, no site e nas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.